Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, investimentos. R$ 6,25 a Selic subiu e os meus investimentos do PagBank. Onde eu coloco meu dinheirinho? No CDB do PagBank? No Tesouro? Onde eu aplico? É sobre esse assunto. E iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês sabem bem que o PagBank tem vários tipos de investimentos agora, inclusive Tesouro Direto. Vamos dar uma olhadinha nos produtos que o PagBank tem em renda fixa, usando como base os CDBs. Veja comigo. Lembrando que todos os CDBs do PagBank tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Tem produtos com investimentos a partir de liquidez diária com resgate automático, a partir de 3 meses, 6 meses, 1 ano e por aí vai, conforme eu vou mostrar para vocês. CDB liquidez diária do PagBank rende 200% do CDI. Neste caso, o prazo máximo é de 3 meses e o valor mínimo é de R$ 1. O CDB com liquidez diária com 120% do CDI, o prazo máximo é 12 meses. O valor mínimo é R$ 1 resgate diário. CDB PagBank com 140% do CDI, vencimento para 1 ano, e neste caso você tem a possibilidade de ter o cartão de crédito PagBank, conforme eu estou mostrando. E o valor mínimo aqui no caso é R$ 500. O CDB com 135% do CDI, para 6 meses, o valor mínimo é R$ 500, e também possibilidade de ter um cartão de crédito. E o Poupa Mais CDB, rendimento 100% do CDI com liquidez diária. Porém, o vencimento é para 1 ano, o valor mínimo é R$ 1.000. Neste caso, ele não menciona, no caso, a possibilidade de ter o cartão de crédito. Então, para ter o cartão de crédito seria o CDB com 140, com 135, 6 meses e 1 ano, tá certo? Vamos pegar então, já que nós estamos falando de 1 ano, esse maior CDB com 140 do CDI, e que me daria direito a um cartão de crédito PagBank, tá certo? Então, vamos colocar ele na Berlinda aqui, colocando aqui R$ 1.000 também, como um fator predominante, né? Para 12 meses, taxa Selic 6,25, taxa DEI 6,15 e o CDB com 140% do CDI, tá? Vamos colocar então aqui, apenas o CDB do PagBank, 140 do CDI, tá? E os demais nós vamos manter conforme os demais bancos, os percentuais de investimentos, tá? Então, nós teríamos aqui, no caso, o CDB, o LCI e LCA mantendo R$ 63,96, LCI e IPCA R$ 130,99, né? Tesouro Selic R$ 62,50, CDB pós fixado R$ 70,72, CDB pré-fixado R$ 102, CDB IPCA R$ 130,99 e poupança R$ 43,75. Como o PagBank não tem todos esses serviços de investimentos, então, nós teríamos que aplicar no CDB. Então, o CDB do PagBank, ele me daria uma rentabilidade aí, se eu aplicasse para um ano, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. CDB pós fixado PagBank, rendimento bruto R$ 70,72. Posto eu pagaria 20%, porque o máximo que eu poderia manter é um ano, tá? E quando completar um ano, ele resgata sozinho e mantém o dinheiro na conta corrente, ou seja, você era obrigado a fazer de novo para mais 12 meses, ou seja, você pagaria essa taxa de imposto que seria de 20%, tá? Não teria como você escapar disso. A próxima tabela seria 17,5% e a outra tabela seria de 15%. Então, o PagBank estaria, teoricamente, obrigando você a pagar 20%, pois o máximo que permite ficar os investimentos do PagBank, no caso CDBs, é 12 meses, tá? Então, neste caso, você teria aí o resgate automático, o dinheiro cairia na sua conta corrente e você teria que fazer uma nova alocação dos investimentos do CDB e do PagBank. O total aplicado com o rendimento líquido, 1.056,58. Este é o PagBank. O CDB pré-fixado, 1.081,60, tá? E o CDB IPCA, 1.104,80. Isso para 12 meses. Todos pagariam 20% de impostos, uma porquê? O PagBank não tem, neste momento, LCI, não tem LCA, não tem Diventures, não tem CRI e não tem CRA. Então, nós teríamos que fazer os investimentos em CDBs. Ou Tesouro Direto do PagBank, pois também eles trabalham com investimentos sobre o Tesouro Direto, tá? Então, você que curte renda fixa, trabalha aí junto aos CDBs e Tesouro Direto, o PagBank tem o Tesouro, por exemplo, Selic 2027, o valor mínimo seria de R$108,53. Eles têm aqui Tesouro Direto pré-fixado, por exemplo, a partir de R$32,88, tá? Então, você teria essa possibilidade aí de fazer investimento. Tem o Tesouro pré-fixado, a partir de R$30,78 também, você conseguiria fazer esse tipo de investimento. Então, está aí para vocês sobre os CDBs e Tesouro Direto do PagBank. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o Clube do Canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp, para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Leandro, é seguro fazer investimento junto ao PagBank? O PagBank, o CDB, conforme eu mostrei para vocês, tem a garantia do FGC. Lembrando que a garantia do FGC é até R$ 250 mil por CPF, lembrando que até R$ 1 milhão em até quatro instituições financeiras. Ou seja, você pode colocar R$ 250 mil em cada instituição financeira, até o valor de R$ 1 milhão, e você teria cobertura nas quatro instituições por CPF, no caso o seu. Então, tem garantia? Tem garantia. Ou seja, o PagBank, o PagSeguro é controlado pelo Banco Seguro. Então, se você quiser puxar aí junto ao Banco Central, você não vai encontrar PagBank, tampouco o PagSeguro. Você vai encontrar Banco Seguro. Banco Seguro é o que mantém o controle do PagBank e PagSeguro. Então, esse seria o nome, Banco Seguro. Então, sim, tem garantias, conforme eu estou mostrando para vocês, tanto pelo FGC como pelo Banco Central, e também pela empresa PagBank, PagSeguro, que é uma empresa muito forte no mercado aí, tá? E caso você queira fazer essa aplicação, alocar o dinheiro a esses CDBs para retenho do cartão de crédito, em até dois dias úteis, você recebe uma proposta de ter o cartão de crédito PagBank. O cartão de crédito PagBank é aquele cartão pretinho, Visa, Classic, sem anuidade nenhuma, internacional, e você pode usar ele tanto físico como virtual. E você pode comprar nacional ou internacional e ter os benefícios do Visa Classic, tá? Pois esta é a modalidade do PagBank, tá certo? Se você gostou do vídeo, quer fazer investimentos, o PagBank tem esses CDBs, tem tesouro, tem fundos de renda variáveis também, caso você seja um investidor mais arrojado, tá? E aí vocês podem também solicitar o cartão de crédito através da renda fixa do PagBank, conforme eu mostrei para vocês. Se você não é cliente, quer abrir uma conta, vou deixar o link para vocês aqui, clicarem e baixarem o aplicativo e abrirem a sua conta do PagBank. E assim você vai receber um cartão champanhe, cartão de crédito, sem anuidade também, para poder usar na conta. E o cartão pretinho, esse cartão Visa Classic, você pode recebê-lo através de convites, através de levando salário para o PagBank, ou através de investimentos, conforme eu mostrei para vocês aqui no nosso vídeo de hoje, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então! José Augusto Franco, um grande abraço! Sebastião Ferreira, membro do E.C. do canal, um grande abraço! Bruno Henrique, tenho orgulho de fazer parte da família Alta Renda. Obrigado, Bruno! Membro Gold do canal, valeu! Mateus Ramos FC, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho